É uma matéria que saiu sobre o pastor de igreja em Goiânia com amante gay segue conduzindo cultos. Meus nobres, ao que tudo indica, um pastor muito conhecido de uma igreja em Goiânia tem sido alvo de rumores e especulações cada vez mais intensas, segundo o portal Fuxico Gosto. Que por sua vez, gente, tem essas informações, no entanto ele não soltou a matéria de quem é essa pessoa. E veja o que eles mesmos escreveram, este líder religioso que optamos por não nomear é casado. No entanto, de acordo com diversas fontes, tem mantido um relacionamento extraconjugal com um homem e ao mesmo tempo em que continua a liderar os cultos na sua igreja. Ainda, gente, em segunda página, muitos membros da congregação parecem estar no escuro com relação a essa informação, mas outras pessoas sabem e não querem simplesmente falar. Ficam ali, calados. Vamos seguir, vamos tocar o bolo. A página utilizou até uma expressão chamada fechar os olhos para a situação. Lembrando, gente, que a situação é tão bizarra que não fala nem o nome da igreja, nem a região, nem a cidade em que essa situação aconteceu. É apenas de Goiânia. E eles também trouxeram informações de que a esposa sabe, finge que nada está acontecendo, mas está ciente do caso de infidelidade do marido. Para mais informações, nos segue. E, gente, eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Por que será que esse pastor ainda se mantém de frente dessa obra? Por que será que essa mulher se cala? Se é que toda essa situação realmente é verdade. Hashtag especulações. Sou carioca não, tá, gente? Mas eu conheço aquela música. Malandro é malandro. E mané é mané. Beleza, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Compartilhe esse vídeo todos os amigos. Compartilhe lá. Vai, vai. Uh!